A obra tem andamento, mantendo um bom ritmo, onde a parte da construção da barragem em si realmente está dentro do ritmo estabelecido. Está sendo feita também a construção da nova barra de Santana, onde visitamos desde a construção das novas residências, mas também os equipamentos públicos. Então, vamos à visita técnica, acompanhado da equipe, fazendo algumas observações, acompanhando as demandas que temos que tratar junto com o governo federal. O objetivo principal é ver o andamento da obra para que seja entregue o mais rápido possível. E ficamos felizes porque está caminhando bem.